E foi a fantástica Lady Gaga aqui na Rádio Lusófona CAFM 6.9 E agora vamos passar a alguma publicidade. Já voltamos. Olá João, tudo bem? Sempre tudo bem. Então o que tens feito? Epá, acabei agora o 12º ano e estou a procurar de faculdade. Então eu tenho a faculdade perfeita para ti. Universidade! Universidade! Universidade de Lusófona! De humanidades e tecnologias! Universidade de Lusófona! Para mais informação, visite www.lusófona.pt